Música 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 O Neu agora pesa quase 80 quilos. Agora ele weighs around 180 pounds. E como todos os bebês, ele é bastante curioso e brincalhado. E como todos os bebês, ele é muito curioso e brincalhado. E como todos os bebês, ele é muito curioso e brincalhado. Agora é hora de conhecerem toda a família do Sam. E agora é hora de conhecerem o Sam's entire family. Será que estão preparados? Are you ready? Yes! Mais ou menos, vamos tentar outra vez. Let's try one more time. Preparados? Are you ready? Yes! Yes! Agora sim. Senhoras e senhores. Ladies and gentlemen. Convosco, with you, a nossa família de golfinhos roais. Our Baltimore Dolphin Family. liquidity. Alright if we can take a callirmi full time home. Cam casa ou não, nos beijos, ele é uma equipe escandalização. Associação das famólias públicas de homóis, tudo ooles, associação das famólias e o cفلas regras. Os golfinhos da nossa família têm características únicas. Vamos conhecê-los! Os golfinhos da nossa família são únicos. Vamos conhecê-los! A geração mais nova e os mais energéticos da família. A geração mais nova e os mais energéticos da família. Ariel, Prata, Toni e Neo! As mamães dedicadas sempre de olho nas suas crias. The devout monges that always keep a watchful eye on their calves. Loa, Luna and Shinana. Com a bonita idade de 44 anos, a avó de Moinhos e a matriarca da família. At the wonderful age of 44, a grandmother of many and our family may share. Meet you! Sous-titrage Société Radio-Canada Ladies and gentlemen, this is our bottlenose Dolphins family. They make sounds through their blowholes that are used to communicate. They also have their own signature whistles that work as its name. They also have their own signature whistles that work as its name. They also have their own signatureگs and a twer 초록색ös. If they are asleep, they have their own signature whistles that will reach their lips. So they're going to try to make it more. Now, we are going to try to make a word about the trigger. I hope to make something that they can support me without taking. It's gonna be the most of the time. The way that I should get this. We must be the most of the time when i'm by taking it all the time. The way that maybe you do is to be the most of the time to invite them away, The way that we might take a while to think about the world. Sendo mamífero, tem de vir à sobresfice e respirar, o canto apenas respirar por fora de água. Vamos fazer um momento de silêncio e ouvir. Bem, mamíferos, não tem somente breathe at the surface living room with their full hose exposed. Let's make a moment of silence. And listen. São muitos sociais e brincalhões e passam muito tempo interagir entre eles. Dolphins are very social and playful, creating lifelong friendships. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fora um público espetacular e a nossa tribuna gostaria de vos deixar uma última mensagem. You are a great audience and our family would like to leave one final message. Todas as pequenas ações podem levar a grandes mudanças. Por isso, juntos a nós e na praia deixem apenas as suas pegadas na areia. Every little action can lead to big changes. So join us and at the beach leave only your footprints in the sand. Juntos protegemos. Together we protect. Senhoras e senhores, convosco estiver a esterredores. Ladies and gentlemen, we do the trainers. Vanessa, Madalena e Rodolfo. E nossa família do beach watch. And our bottlenose dolphin family. Adeus amigo. Bye-bye, everybody. Aplausos Obrigado.